Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as lições mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Essa é uma lição que eu sofri um pouco para aprender. Nunca perca a sua história de vista. Nunca esqueça da sua história, nunca deixe de falar a sua história. E eu caí muitas vezes em contradição, sem entender bem o que fazer em alguns momentos. Vou explicar para vocês. Eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, fiquei um ano e meio lá. Antes desse mestrado e durante esse mestrado, eu tive muita experiência bacana, tanto de criação de negócio, criação de empresa, vezes que eu me dei muito mal, que eu perdi dinheiro, que eu perdi oportunidades. E algumas vezes que eu me dei muito bem, que eu ganhei dinheiro e aproveitei oportunidades. Isso foi criando a minha experiência, foi criando a minha história. Quando eu cheguei em Brasília, de volta, no lugar que eu moro, eu tinha um pouco de... Eu não sei se acontece com você isso também, mas eu tive um pouco de receio de falar a minha história para as pessoas, de falar de mim mesmo para as pessoas. Engraçado, eu não tinha feito nada de errado, não tinha nada para esconder, não tenho nada para esconder, só que eu tinha receio de falar, eu ficava com o pé atrás. Por que eu vou falar de mim mesmo? Eu sempre aprendi com amigos, com os meus pais, que falar de você mesmo, dependendo da forma que você falar, é ruim, é uma coisa egocêntrica, você querer tirar onda às vezes, e não é legal. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro carro na faculdade, estava conversando com um amigo meu, que ele também tinha comprado o mesmo carro na época, e ele falou assim, Antônio, não fala para ninguém que você comprou o carro, não. Para de falar para as pessoas, deixe as pessoas verem que você comprou o carro. É muito melhor, a sensação das pessoas vai ser muito melhor para você, isso. Para de sair falando, comprei o carro assim, assim, assado, para de falar isso. Estaciona no lugar mais visível, para as pessoas verem e tal, e as pessoas vão comentando. Então, eu fiquei muito confuso, enfim, muito confuso em como falar de mim para as pessoas, e o que falar de mim, então eu me retraí muito quando eu cheguei em Brasília, e acabava que eu tentava entrar em alguns grupos e conversar com algumas pessoas de um segmento que eu queria atuar, inovação, tecnologia, startups, sem falar da minha história. E eu começava a falar uma coisa que fazia muito sentido para mim e para algumas pessoas, só que alguns formadores de opinião desse grupo acabavam ficando com raiva, ou não respeitando, porque quem é esse cara que chegou agora aqui, não tem nada, não conhece nada, nunca fez nada, e quer dar lição para a gente? Então, isso foi muito ruim para mim. Até eu entender isso, um ano e meio mais tarde, já era tarde demais naquele grupo ali. Eu acabei, acabou que alguns formadores de opinião muito fortes, dois ou três pessoas aqui, e muito mau caráter também, começaram a falar mal, sem razão nenhuma para outras pessoas, influenciaram algumas outras pessoas também. E outras pessoas fracas, obviamente, porque antes de me conhecer pessoalmente, elas também já tiravam, faziam um pré-julgamento. Eu tenho certeza que talvez isso tenha acontecido com você já. E é muito ruim sentir isso, é muito ruim mesmo. E eu perdi a minha história de vista, eu acabei não falando. E eu não colocava também no Facebook, não postava em redes sociais, eu achava ridículo isso. É muito triste você achar algo ridículo e acabar fazendo. Mas eu via pessoas que, completamente egocêntricas, completamente pessoas que não queriam bem, que eu já conhecia pessoalmente, não queriam bem para as pessoas, queriam apenas se aproveitar de alguma oportunidade, apenas por materialismo e por egoísmo total, postando no Facebook uma viagem, um negócio que fizeram, encontrou com fulano, jantou com ciclano, importante, não sei o que. E outras pessoas curtindo e abrindo oportunidades para essas pessoas. Nossa, eu vi que você fez tal coisa, eu vi que você jantou com fulano, e essas pessoas eram mais contratadas, cada vez mais contratadas, porque postavam coisas assim no Facebook. E eu achava ridículo. E eu percebi, infelizmente, eu comecei a fazer algo ridículo nas redes sociais, que eu achava ridículo, mas eu comecei a fazer por necessidade, achando, falando, os caras estão fazendo? Pô, está dando certo? Mas eu percebi que é assim, eu tenho que dizer a minha história, eu tenho que mostrar o que eu fiz, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu fiz isso, isso e aquilo, porque senão as pessoas não vão saber o que eu fiz, e não vão, e vão me julgar por uma pessoa que nunca fez. Eu não quero isso. Eu tenho certeza que para você, você que talvez tenha esse sentimento, igual eu tinha antes, retraído, de não querer ficar mostrando tudo o que faz, não querer ficar mostrando onde está, com quem foi, que eu sei que muitas vezes as pessoas podem achar ridículo, talvez não esteja dando certo algo para você na área profissional, comece a fazer isso, teste, porque comigo deu certo. E o objetivo desses vídeos é mostrar o que deu certo comigo. Talvez ano que vem não dê mais certo, mas agora está dando mais certo do que antes, do que não mostrar o que eu fiz. Se você quer entender melhor como foi minha história, o que eu já fiz, dê uma olhada no outro vídeo de biografia meu, que está aqui no meu canal no YouTube, você vai entender a minha trajetória. E o que eu não falava para as pessoas antes, por medo, por vergonha, por receio da pessoa me achar isso ou aquilo. E foi uma lição que eu aprendi. Espero que você aprenda por esse vídeo também. Não sofra para aprender isso. Essa é a minha mensagem para você nesse vídeo. Te espero no próximo vídeo, beleza? Um abraço, tchau!